Olá, Banespiano. Eu sou Walter Oliveira. Fui conselheiro fiscal, diretor administrativo e diretor financeiro, sempre eleito com o voto dos participantes do Banesprev. Atualmente na FUBESP, como dirigente e secretário-geral da entidade, continuam na luta para manter os benefícios dos Banespianos. Uma luta que vem se travando arduamente é a questão do serviço passado do Plano 2. Fizemos uma denúncia na Superintendência de Previdência Complementar sobre o serviço passado. A mesma foi arquivada. Entramos com o recurso e continuamos na luta. E vamos continuar até conseguir provar a falta de aporte desse serviço passado, que causa um problema muito grave e agrava o déficit do Plano 2, que chega hoje na casa próxima aos 800 milhões de reais. Nessa luta, estamos com o processo aberto para o Comitê Gestor do Plano 2. As eleições serão do dia 1 ao dia 15 do 3. Não deixe de votar e vote na chapa mãos dadas pelo Banesprev. Todos nós, candidatos da chapa mãos dadas pelo Banesprev, temos estabilidade sindical e não temos medo de enfrentar o Banesprev e o Santander. Mesmo que seja nas vias judiciais, vamos lutar até o fim para manter esses benefícios.